E aí pessoal, professor Caio aqui da Canta Brasil, mais um vídeo de reação, a gente vai ver hoje Journey, Don't Stop Believing, separei alguns pedacinhos hoje, a gente vai falar de ressonância e de certas forças, por assim dizer, vamos dar uma ouvida? Uma coisa interessante, você já tem que ficar de olho, dá uma ouvida, fica bem atento aqui Sempre quando você vai entrar em alguma nota, você sempre tem que ter uma aceleração de ar Aqui ele já está fazendo com a nota, mas você pode fazer sem ela E aí a ideia, aqui ele não queria aparecer, do nada E aqui já começa o trabalho de ressonância Então olha só, primeira coisa, a gente já tem que ficar atento Ar que a gente tem que usar, não está aqui, está sempre aqui abaixo Na barriga, a gente pode dizer, que é o diafragma Não está na barriga, é bem na divisória aqui do peito Mas a gente usa o abdômen para contrair, para ajudar a contração do diafragma Então, vou deixar o ar escapar pela minha garganta, eu não seguro na garganta Nunca segurem o ar na garganta, por isso que machuca horrores É assim que muitos cantores acabam estragando suas vozes Então, beleza, lembrando aqui, força aqui Então nunca segura, você vai liberar o ar com velocidade E aí você já vai somar com a ressonância, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho Então olha só, vamos ouvir de novo aqui E aqui já aconteceu Living in a lonely world No lonely, tem uma coisa acontecendo Então, living, ra Essa é uma ressonância, mais ou menos de letra A Quase numa letra E Que nota vai ser essa? Deixa eu ver É um mi, é? É um A para um E Por que eu digo A para E? Cada região, eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu gosto de falar bastante isso Cada região, ela obedece melhor a uma letra, uma letra dentro do nosso vocabulário Então, por exemplo, se eu for pegar uma nota muito grave, é melhor eu pegar com U Mas, cara, então quer dizer que você vai ter que só cantar tudo com U? Não Você pode mexer normalmente a sua boca Desde que você contraia a sua língua Retraia a sua língua Para manter a região Então Eu ainda estou mantendo Mas eu estou trocando a letra Mesma coisa aqui Região média de tenor ou região média de qualquer voz, na verdade Vai obedecer muito bem com a letra A bem aberta E eu posso fazer as vogais dentro dessa letra A E repara que não fica muito diferente Não é como se eu fizesse Mudando de lugar o tempo todo E a ideia é essa Não mudar de lugar No entanto, quando a gente vai fazer alguma melodia específica Olha só o que acontece Quando eu vou para o lonely Eu não posso fazer Não vai alcançar Eu posso fazer aqui quantas vezes vocês quiserem Não vai encaixar E eu não estou fazendo isso de propósito Eu estou tentando alcançar a nota Mas com essa letra não é legal Por quê? Região mais aguda A gente só vai usar ã ã ã ã ã ã ã Dúvidas assim a respeito É que a pessoa fala Pô, mas aí ninguém vai entender O que você está falando Vamos adiantar a música E vamos ver Se isso é verdade ã ã ã ã Então vamos lá Me diz o que está sendo falado aqui Eu duvido que você tenha entendido o resto depois de People, né? Aqui é fácil Streetlights People Quem já conhece essa música já Ah, já sei Streetlights People O que que ele falou depois? O que que acontece? Como ele está com a ressonância lá em cima Num i, né? Ou num an Living Living just to find emotion Olha o problema que está aqui Living just to find emotion Se eu puxar a nota nessa altura, né? Living just to find Não rola Porque eu estou aqui, ó Fá Não pertence a esse local Dó Fá Living just to find emotion Repararam? Vamos continuar E não fala In the night In the night In the night Ok? Vamos agora pro finalzinho Mais importante ainda Isso não tem a ver com força Tem a ver com qual vogal você está escolhendo Para pertencer ao teu campo de ressonância Entende? Então se eu Eu poderia escolher, sei lá Uma letra U E fazer isso Que é como o canto lírico acontece Então In the night In the night Só que é bem diferente Do que está rolando na música Então Ali eu tenho que usar um In the night Vamos subir aqui pro finalzinho Que é o Don't stop believing Deixa eu pegar aqui Vamos dar uma ouvida E reparem Como muda a voz dele Conforme vai indo pros agudos Se ele não mudar a voz Ele vai ter que fazer força à toa Olha isso Don't stop believing Então Olha como Olha quanta coisa está acontecendo Don't I Se ele não trocar Don't stop believing Fica horrível Então é Eu fico repetindo e tal Mas vocês tem que ter atenção nisso Don't stop believing E aí tem o efeito correto Que vai cair Então detalhezinho aqui Ele está largando Um pouquinho Para rolar essa quebra Então é Já é bem Avançado Nesse sentido Então Aqui ele tem plena noção De que o que ele está fazendo Não é força extrema E não deve ser Tá Dito isso Vamos ouvir Maravilhoso É um É um Isolado Mas no contexto Funciona Então assim Não se preocupa muito Se não está caindo perfeito Na sua pronúncia de inglês E tudo mais Ou em qualquer outra língua Na verdade Mas Dito isso Você tem que ficar sempre atento Em que letra vai cair Essa nota Então Se é muito grave Médio Agudo E vai mudar a letra Ok gente? Bom Ficamos por aqui Venham Façam Aula Teste Conheçam A Canta Brasil E eu garanto Que vocês não vão se arrepender Ok? A gente fica por aqui E até a próxima Tchau tchau